Eu ando doente com a cuca bem quente Um louco carente sofrendo Pensando em você Um bicho no cio morrendo de frio Querendo teu corpo vadio pra me aquecer Nosso amor é o encontro das águas Não cabe essa mágoa Você tá deixando a desejar Desejar Não aceito perder meu tesouro Meu pote de ouro Coração tá querendo gritar Me socorre ae Eu tô na lua, tô na rua, tô na ficha, tô perdido por aí Me socorre ae Me dá carinho, teu colinho, teu denguinho, só você me faz sorrir Me socorre ae Deixa esse orgulho pra lá Meu corpo deseja você Eu tô na lua, tô na lua, tô na ficha, tô perdido por aí Me socorre ae Me dá carinho, teu colinho, teu denguinho, só você me faz sorrir Me socorre ae Deixa esse orgulho pra lá Meu corpo deseja você Só você É isso aí galera Vamos juntinho com revelação Eu ando doente, com a cuca bem quente, um louco carente sofrendo Pensando em você Um bicho no cio morrendo de frio Querendo teu corpo vazio Pra me aquecer Nosso amor é o encontro das águas Ao cabo essa mágoa Você tá deixando a desejar Não aceito perder meu tesouro, meu pote de ouro Coração tá querendo gritar Coração tá querendo gritar Me socorre ae Eu tô na lua, tô na rua, tô na ficha, tô perdido por aí Me socorre ae Me dá carinho, teu colinho, teu denguinho, só você me faz sorrir Me socorre ae Deixa esse orgulho pra lá Meu corpo deseja você Eu tô na lua, tô na rua, tô na ficha, tô perdido por aí Me socorre ae Me dá carinho, teu colinho, teu denguinho, só você me faz sorrir Me socorre ae Deixa esse orgulho pra lá Meu corpo deseja você Só você Eu ando doente com a cuca bem quente, um louco carente, sofrendo, pensando em você Valeu!